Ah, vamos lá, vamos checar e-mail pra conversar bem um dia aí, ó Ok, chegou aqui um e-mail da... Pfizer Pfizer, que que é isso? Ah, não conheço, é melhor pagar então, é mais seguro, né? Pô, outro e-mail dessa Pfizer aí, ó Não, não, presidente, é Pfizer Ah, que Pfizer do Viagra? Ah, eu sei, eu sei Não, não, nunca comprei não Nunca comprei não, porque eu sou imbroxável e emprestável, vocês sabem disso Ah, eu sabia que eu não devia ter entrado na Q-Sites aqui no computador do governo, né? Ah, mandou de novo, mesmo remetente Deve ser igual pra isso aí Esse fio de spam não tá funcionando direito não, sabe? Ah, será que o Michel me cadastrou em alguma coisa que eu não tô sabendo? Pô, mas de novo, tá oferecendo o que? Oferecendo vacina Ah, pra que vacina? Já tomei vacina Tomei PCG quando era criança, tá ok? Vacina contra a Covid-19? Ô Carlos, a gente tá precisando de vacina contra a Covid? Acabou a cloroquina, foi? Estão oferecendo a vacina com 50% de desconto em relação ao que Estados Unidos e Europa pagou? Ah, sabia, é golpe Ah, até parece Ah, eu vou ligar pro Trump pra confirmar isso daí, tá ok? Ah, não é o Trump mais não, né? Ah, se o Bipen comprou, eu não compro não Não, porque esse presidente novo aí do Estados Unidos, ele é comunista Ou vai de novo sair de vacina Os caras só falam de vacina, 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 vacina Aí depois de meio aqui, ia responder até amanhã sem falta E vai ficar sem responder Ah, amanhã eu tenho encontro com o Amado Batista Tenho a participação da manifestação em favor de mim mesmo E depois eu tenho umas casquinhas ali Uns casquinhas com uma picanha de 1800 reais Que ninguém é de ferro, né? Não, o senhor não sabe pior Eles tiveram a audácia de entrar em contato com a Embaixada do Brasil Do Estados Unidos pra oferecer vacina Sendo que era só mandar um e-mail, pô Tem que mudar isso daí, tá ok? E aí